Está gravando? Ê, está gravando Vamos lá Vamos lá, vai Mario Kart Virou a patadete Opa Eu não estou acostumado com esse comando Eu não estou acostumado Ah, vai sair A gente chega primeiro A gente está acostumado Não estou acostumado Oi Oi O mano está na sua pente Tá Passa ele E aí Oi O Eu quero jogar com o Mario, eu vou disparar o cano, com o Mario, vamos jogar com o Mario, o Mario, pita, não, não vou jogar com a pita, não vou jogar com a pita, eu queria o Mario, ali foi só um tutorial, eu moro, só pessoal, vamos ver se a gente joga com o Mario agora, tá baixando, tá demorando, Mario Kart, oi, 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 pessoal, oi, 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 o Ai! Eu vou jogar com a pita? Não sei, só sei que eu quero jogar com o Mario, não com pita. Esse quer jogar com a Mario? Agora vai! Agora vai? Agora vai! Eu não vou jogar assim. Eu não vou jogar assim. Eu não vou jogar assim. Eu não vou jogar aqui em curso. Não vou jogar na cidade. Eu não vou jogar aqui. Não vou jogar aqui. Do que quero mais? Ah! Eu tenho que jogar, não? Pfff! Ai, ai! Vamos ver aqui! Vamos jogar com a pita! O Mario não dá! Não dá com o Mario ainda! Vamos! Vamos com as pitas! Ih, já tem gente pra jogar online! Ah! Ai, ai! Primeira vez que eu jogar online! Eu vou apanhar aqui! É isso que vai acontecer! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos, vamos! Tchau, tchau. 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 Tchau.